E vamos continuar falando sobre o combate ao câncer. A campanha Abril Amarelo traz um importante alerta para o diagnóstico precoce do câncer ósseo. A sociedade brasileira de cancerologia mostra que o tumor ósseo representa 2% das neoplasias oncológicas no país. E segundo a entidade, ele tem uma incidência de aproximadamente 2.700 casos por ano. E para entendermos melhor sobre essa doença, a conversa agora é com o oncologista Bruno Montes. Primeiro, bom dia, doutor. Bom dia. Você estava acompanhando atento ali a matéria, né? É um prazer falar sobre câncer, né? A doença é tão importante, né? Nós estamos falando sobre a segunda principal causa de morte no mundo, né? Em se tratando de câncer ósseo, nós estamos falando sobre uma doença muito rara. 2% de todas as malignidades que existem. Bom, e como de repente perceber que a pessoa está cometida dessa doença, do câncer ósseo? Devido à raridade, infelizmente, a gente não tem um exame de screening para câncer ósseo. Como a gente tem a mamografia, por exemplo, para o câncer de mama. Como a gente tem o exame da próstata, nos casos de câncer de próstata. Devido à raridade, não existe um exame porque a relação custo-benefício não vale a pena. Você irradiar uma parcela grande da população em busca de 2.700 casos numa população brasileira que tem 200 milhões de habitantes, por exemplo. Mas aí como é que faz? Os sintomas de câncer ósseo são o quê? Aquelas pacientes que têm dor óssea e uma dor óssea contínua que não cessa com analgésicos comuns. E que já foi investigado tudo o que seria possível. De causas ortopédicas e não tem esse diagnóstico ortopédico. A paciente passa a sofrer um processo de emagrecimento, deixa de se alimentar adequadamente. O surgimento de massas de caroço em regiões ósseas também é um indicativo. E pode culminar com os casos mais graves que é a fratura patológica. Entendo. Agora o tratamento, tem cura também? Como o senhor falou assim, como é mais difícil o diagnóstico, né? Acontece de ter o diagnóstico nos primeiros momentos do caso? De maneira que dê para entrar com o tratamento e que seja eficiente? Sim, com certeza. Nos casos iniciais a gente busca sempre um tratamento curativo. Aqueles tumores que não são metastáticos. Os tumores que já são metastáticos, nós não falamos em cura. Nós falamos em controle da doença. Mas isso não é motivo para assustar a população. Eu sempre costumo dizer para os pacientes o seguinte. Nós estamos diante da segunda principal causa de morte no mundo. Hipertensão arterial sistêmica também não tem cura. Tem controle. Diabetes também não tem cura. Tem controle. E estatisticamente, essas doenças matam muito mais do que câncer. Então, dá para procurar um tratamento adequado e realmente conviver com esse problema sem se desesperar. Até porque se desesperar não resolve. E a gente viu aí nessa matéria, que tratava de um outro tipo de câncer, de como o acolhimento, a família, a positividade, a espiritualidade fazem total diferença nesses casos. Total diferença. O que a gente percebe na prática clínica é que aqueles pacientes que mantêm uma rede de apoio adequada, mantêm o psicológico bom, enfrentam adequadamente a doença, esse paciente tem um melhor prognóstico em relação àquele paciente que se entrega para a doença e é hesitante em fazer o tratamento. No caso do câncer ósseo, tem alguma prevenção, um modo de viver que de repente possa colaborar e não chegar a ter esse problema? O tumor ósseo, igualmente os outros tipos de malignidade, é um tumor que tem relações genéticas, mas também tem relações com o estilo de vida. É óbvio que uma dieta balanceada, uma dieta saudável, a prática de atividades físicas, a não prática do tabagismo, do atilismo, isso influencia para o paciente não desenvolver uma malignidade como essa. A gente pode pensar, por exemplo, que pessoas mais maduras, em termos de idade, que sejam mais velhas, elas têm uma tendência maior a ter esse tipo de câncer ou isso não tem uma relação direta? O câncer ósseo, diferentemente de algumas outras malignidades, eles têm padrões de faixa etária. Então, nós temos, por exemplo, o osteosarcoma, que é muito comum em crianças e adolescentes, o sarcoma de íon, que é muito comum em crianças menores de 10 anos, né? Mas temos também tumores que são mais comuns na faixa etária acima dos 40 anos, como o mieloma múltiplo, que é uma malignidade primária do osso, que nasce na medula óssea, no tutano do osso. E temos também o chondrosarcoma, que é um tumor de cartilagem mais comum em pacientes mais idosos. Tá. A pessoa, de repente, descobre ou desconfia que tem um problema desse. Há tratamento na rede pública de saúde? Há tratamento disponível na rede pública de saúde. Hoje nós contamos com dois grandes centros de referência para tratamento de câncer, o Hospital São Marcos e o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. Muito bom, né? É importante que a pessoa também tenha realmente acesso a essas informações, até para que quando ela, de repente, ter um diagnóstico assim, ou conhecer alguém que tenha, possa, de fato, colaborar com essa informação e correr o quanto antes. Sem dúvida. Esse é o nosso papel diante da sociedade, né? A conscientização de toda a população com relação a patologias como essa. O que a gente poderia dizer para a população em atividades associadas, como o senhor falou, ao estilo de vida faz total diferença? Nutricionista, atividade física, o que poderia trazer em termos de agregar melhores condições de vida para evitar não só o câncer ósseo, mas também para prevenir em relação a outros tipos de malignidade, como o senhor falou. O que os estudos mostram é que as pessoas, a parcela da população que tem uma vida saudável, pratica uma atividade física regular, tem uma dieta balanceada, e a gente, como médico, sempre orienta a atividade física supervisionada, a dieta supervisionada por um profissional da área, como nutricionista. Esses pacientes, eles tendem a não fazer a malignidade, não desenvolver a malignidade, ou quando desenvolve, a gente consegue um diagnóstico mais precoce, porque esse paciente está em acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Agora, um tratamento em relação ao câncer ósseo, ele também segue a expectativa que a gente percebe nos outros casos, né, dessa doença, como a quimioterapia, a radioterapia? Sim, existem tumores ósseos que são quimiosensíveis, o tratamento passa por quimioterapia, existem tratamentos que passam por radioterapia, e existem também aqueles tumores ósseos que eles não respondem a esse tratamento, e o tratamento curativo dessa patologia é a cirurgia. O senhor falou, só para a gente finalizar aqui, que os tratamentos mudaram muito e mudaram para melhor. Mudaram para melhor, hoje a gente tem à disposição drogas mais fortes, drogas que evoluem durante o tratamento com menos efeitos colaterais, né, então o paciente é uma preocupação do paciente, por exemplo, a queda de cabelo, né, a apatia, a anemia, lógico, existem medicações que ainda causam, infelizmente, esses sintomas, mas hoje já temos muitas medicações, padrões de tratamento mais avançados, que aliviam esses sintomas, esses efeitos colaterais. Obrigada, doutor. E o quanto é importante a autoestima desses casos.